Olá pessoal, querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Sou duro e sem lutar, sou grande e sem rosnar Eu sinto-me tão só, vou ser um monstro metido Até parece que lhe vai sair um uivo Eu estou sempre zancado, parece um tornado Tu não te sentes só, vou ser um monstro metido Porquê que não sorriso em vez de ser mau? Sou um monstro, não palhaço, sinto-me sempre um fracasso Eu estou mesmo tão só, eu digo-vos que ser um monstro metido mesmo dó O senhor não tem amigos? Oh, não tenho nenhum amigo, tristeza é comigo Oh, eu sinto-me só Pois ser um monstro metido Eu tento explicar-vos que ser, que ser um monstro metido A casa do Mickey Mouse, no Disney Junior Eu estou mesmo, 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 eu